O senador Randolfo Rodrigues defendeu na internet, através das suas redes sociais, a volta dos carros-pipa, do trabalho de carros-pipa na região nordeste do Brasil. O trabalho que tinha sido banido no período do governo Bolsonaro, mercê das ações de levar água para o nordeste através da transposição e também através do sistema de irrigação carros-pipa apenas do exército e a partir de situações realmente emergenciais. Não como política de assistencialismo, não como política de oferecer um pouso seguro para os proprietários desses veículos, para os grandes fazendeiros que são donos de carros-pipa e que alugam esses equipamentos para os governos estaduais e para o próprio governo federal através de seus diversos órgãos. Absurdo isso! Como é que pode um negócio desses? Coisa mais trágica, mais triste. Um senador da república defendendo uma política medieval, uma política de assistencialismo que remonta ao período do império, quando o imperador disse, olha, vou vender a última joia da coroa e mandou fazer açude, aguada, barreiro, só nas propriedades dos fazendeiros, limitando o acesso do povo à água. Quer dizer, a água tem que ser democratizada. Foi por causa disso que o ex-desembargador, que pediu inclusive a aposentadoria por conta da infâmia que estava em curso no Brasil, uma das provas e contextos da infâmia em curso no Brasil, no ano de 2022, com aquelas malfadadas eleições, ele deu uma invertida no Randolfe Rodrigues. Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive vou para outra câmera, exatamente para mostrar para vocês esse tópico, essa questão, esse embate entre as duas personalidades. Aqui está, pessoal, a fala do Randolfe Rodrigues. Randolfe é Randolfe AP, que é Randolfe Amapá, não é? Ele é de Garanhuns, em Pernambuco, é, portanto, conterrâneo do Meliante de Garanhuns, mas é senador lá pelo Amapá. E alguém, num dos meus vídeos, comentou que ele sequer anda no Amapá. Mas olha, diz ele o seguinte, a Operação Carro-Pipa voltou. Ela foi reestabelecida pelo novo governo após ter sido suspensa pela antiga gestão, em novembro e dezembro de 2022. O corte afetava 1,6 milhão de pessoas que sofrem com a seca. Aqui foi o que ele colocou nas suas redes sociais. Aí o desembargador Sebastião Coelho, que era desembargador no Distrito Federal, um juiz que tinha uma carreira brilhante, mas ele resolveu desistir da magistratura porque não poderia, segundo ele, concordar com a situação que estava se impondo de ilegalidade no processo de eleições daquele ano. Começou tudo com a soltura do Lula. Diz ele, Comemorar que o povo sofrido pague para receber água em vez de tê-la gratuitamente por meio da transposição é a maior canalice que alguém já fez nesta rede social. Até agora. Canalha, segundo ele, o Randolfo Rodrigues. E canalha o governo que fecha as torneiras da transposição para voltar a dar dinheiro para os donos de carros-pipa, deixando o povo com sede. O povo principalmente aquele que sofre com a seca. Que país é esse? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, lembre-se de dar o like e de compartilhar com seus amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.